Olá pessoal, meu nome é Sérgio Mendes, sou professor aqui no Instituto Federal, que é o Instituto Iamá. O nosso tema de hoje é derivação implícita. Nossa primeira aula a respeito de derivação implícita. Então veja bem, vocês por vezes, lembrando aí do conteúdo da aula passada, que foi técnicas de derivação, vocês por vezes se acostumaram a derivar funções do tipo, f de x é igual a cosseno de x, por exemplo. Como é que eu derivo isso aqui? Eu venho e indico f' de x, essa aqui é uma função em monométrica. Quando eu coloco f' de x, eu estou me referindo a derivada, a função derivada dessa função que foi dada. Então f' de x é igual, lembrando lá na tabela, cosseno de x é derivada disso aqui, é menos seno de x. Então, um outro exemplo, exemplo 1, vou pôr exemplo 2, algo do tipo f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2. Outra função, aliás, eu vou nem chamar de f, vou chamar de g aqui. Então você tem essa função g, você quer derivá-la. Como é que eu vou fazer? Para indicar que você está derivando essa função, você escreve g' de x é igual, Derivar isso aqui, esse 2, eu dou um tapa no 2, o 2 cai, multiplicando esse 2 que aqui está. 2 vezes 2, 4. x, onde tinha 2, 2 menos 1, 1. É a mesma coisa de 4x. Menos, na hora que eu derivar esse cara aqui, eu vou ficar com menos 3. Lembrando, derivado de uma constante que é 0. Então, nesse caso também fica fácil derivar essa função, não é isso? Por quê? Porque essa variável dependente, ela está explicitada em termos da minha variável dependente. A minha variável dependente é x e a minha variável dependente é quem? Então, y é função de x, ou seja, y é a minha variável dependente. E x é a minha variável independente. Então, fica fácil de você derivar, porque você já aprendeu, eu já gravei algumas aulas a respeito desse assunto, de uma maneira bem clara, bem didática, para que você pudesse compreender da melhor maneira possível. Agora, uma terceira situação, que aí sim, nós vamos entender por que nós vamos estudar a derivação implícita, é a seguinte, filma aqui, está filmando, não é? Olha só, imagine você que eu tivesse algo do tipo, 4x² mais 3y mais 2 é igual a 7x. Ok? O que você percebe aqui? Você percebe que y não está tão explícito, não está explícito como está nas funções da número 1 e da número 2. Do exemplo de número 1 e do exemplo de número 2. O y está em conjunto, eu tenho duas variáveis, a x e a y misturadas no meio da função, né? Eu vou até colocar aqui, ó, xy, pronto. 4x² mais 3y mais 2 é igual a 7xy. Quero derivar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Vamos colocar uma interrogação aqui, ó, no final da aula vamos responder isso aqui para você. Eu já vou atacar direto os exercícios. Número 1, peguem a lista de vocês, é a lista que eu enviei por e-mail. Nós vamos resolver a letra, nós vamos resolver a letra E. Acompanha aqui, Anderson, para a gente ver. A letra E é a seguinte, número 1, né? Eu tenho x³ menos y³ menos 5xy é igual a raiz cúbica de 5. Ok. Então vamos resolver essa função, achar a derivada dessa função. Só que lembrando, ó, aqui não está como os exercícios, como os exemplos passados. Eu não tenho y em função de x, eu tenho y, inclusive, misturado com x. É isso? Ficou a interrogação, nós vamos começar a explicar isso agora. Ó, vamos para o primeiro termo, x³. Como é que eu derivo x³? Quero derivar tudo, né? Como é que eu derivo x³? É 3x². Dá o tapa no 3, vamos lugar a que 3 fica 3 menos 1, que é 2. Menos, agora dá novidade, é importante que você preste atenção. Vamos derivar y³. 3y². Vezes, lembrar da regra da cadeia, sempre lembrar da regra da cadeia, esse y aqui é uma função em termos de x. Então eu poderia ter no lugar de y, algo do tipo, ó, 2x mais 1 elevado ao cubo, isso é o sinal de menos antes. Então esse y que aqui está é uma função de x. Então tem que usar a regra da cadeia, tem que usar a ideia da regra da cadeia. Como é que você deriva isso aqui? Você não dá o tapa no 3, aqui fica o 2 no lugar, vezes, você não tem que derivar a parte interna aqui, você não tem que derivar o niúdo, que é o que fica dentro, tem que derivar o niúdo. Então é isso que eu vou fazer aqui, só que eu vou só indicar. Olha como é que vai ficar, ó. y³, eu tapo no 3, ficou y², vezes, deriva o niúdo. Na hora que eu derivar o niúdo, eu fico com y'. Pronto. Essa é a grande novidade que nós temos em relação à derivação implícita, quando comparada com as técnicas de derivação que nós aprendemos e os exercícios que nós resolvemos. Menos 5. Aqui eu vou deixar indicado, porque tem uma questão aqui, que é um pouquinho mais complicada, a gente tem que ver com cuidado. Eu vou deixar indicado aqui, ó. x, y, eu tenho que derivar, então eu vou deixar x, y, inha. É igual, pessoal, esse tipo de coisa aqui você não pode se assustar, isso é uma constante, ok? Então, raiz química de 5 tem um valor, é um número irracional, mas ele tem um valor, uma constante. Lembrando que derivada de constante tem que dar conta, zero. Pronto. Agora eu estou em condições de resolver, vamos vagarosamente, ó. 3 x² menos 3y² vezes y', só estou repetindo que está na linha de cima, menos 5 vezes. Agora eu tenho que olhar para esse cara aqui e lembrar de uma regrinha de técnica de derivação. Olha só, me acompanhe para a gentileza aqui no rastroinho, né? Vocês vão lembrar de uma regra chamada regra do produto. A regra do produto diz o seguinte, Todas as vezes que eu tiver 1 vezes b e quiser derivar esse cara aqui, como é que eu vou ficar, ó? Se eu quiser derivar 1 vezes b, eu vou ficar, escreve, 1v mais 1v. Eu derivo, no primeiro termo aqui eu derivo 1, no segundo termo eu derivo em quem? V. Isso aqui é a chamada regra do produto. Se eu quero derivar 1 vezes b, a derivada disso dá quem? 1'b mais 1v'. Vamos voltar para o nosso exercício. Ó, aqui é como se esse x estivesse fazendo papel de 1 e esse y estivesse fazendo papel de b. Como é que eu vou fazer? Escreve xy mais xy. Certo? Lembrando, tem que derivar o 1 no primeiro termo, tem que derivar o 1 no segundo termo. É igual a zero. Pronto. 3x² menos 3y² menos 3y² menos 5. Ó, vamos ver como é que ficou. Derivada de x, derivada de x1, vai ficar 1 vezes y, vai ficar y, mais xy' é igual a zero. Ok. Vamos fazer essa distributiva aqui, ó. 3x² menos 3y² menos 3y² menos 5y, menos, ó, menos ou mais, tá? Menos, né? Então, 5 vezes xy' é igual a zero. Assim como você fazia lá na sua sétima série, reduzindo os termos que são semelhantes, você vai olhar para esse cara aqui, você vai ver que ele é semelhante a esse aqui. Por quê? Porque nesse termo eu tenho y1 e nesse termo eu tenho y1. Então, vamos juntar esses dois caras do lado esquerdo aqui do meu sinal de igual e lá na minha sentença direita do sinal de igual eu vou jogar o que não tem, então, y1. A minha ideia aqui é isolar y1, ok? Lembrando, eu quero descobrir a derivada da minha função que foi dada. Então, veja bem, ó. Menos 3y² menos 5xy é igual. Eu deixei esses dois caras aqui. Vou pegar esse termo, passar para o lado direito do sinal de igual. E vou pegar esse termo e passar para lá também. Lembrando que eu tenho que trocar o sinal, né? Então, eu vou ficar com menos 3x², porque esse aqui era positivo, passou para lá negativo. E esse cara é negativo, passou para lá positivo, ó. Mais 5y. Pronto. Para ficar elevado, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 aqui, né? Vou ficar assim, ó. 3y² y. Aliás, já vamos colocar esse y em evidência. Propriedade de fatoração, né? Fator comum. Lá da sua sétima série também. Você percebeu? Nesse termo eu tenho y' e nesse termo também eu tenho y'. Então, vou colocar esse cara em evidência, porque ele está presente nos dois termos, né? Na hora que eu coloquei y' em evidência, ó, tira ele daqui do primeiro termo. O que vai sobrar? Vai sobrar menos 3y². Menos, tira y' aqui, quem que vai sobrar? 5x. É igual, né? Por enquanto aqui esquece essa ideia de a gente ficar com menos 1, né? Eu preferiria colocar o y' em evidência. É igual a menos 3y² mais 5y. As pessoas costumam não entender essa parte aqui, ó. Transformei uma subtração, uma diferença. Transformei essa diferença em um produto, ó. Ficou y' multiplicado por essa fuma que está em parênteses. E isso aqui que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo, ó. Pega y' e multiplica por isso. Vai dar menos 3y² y'. Pega esse mesmo y' e multiplica por menos 5x. Vai dar menos 5x também, tá? Eu só fiz uma pequena transformação. Transformei essa diferença em quê? Em um produto. É isso aí. Nós damos o nome de fatoração. Ok? Ó, o cara que eu quero encontrar é esse ladrão aqui, ó. Y' E eu já estou próximo dos resultados que eu não. Quem é o Y' que eu estou procurando? Ele é essa turma que está no lado de lá. Né? Dividido. Então, olha só. Essa turma aqui está multiplicando o Y' Então, na hora que eles for passar para lá, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, essa turma toda passa dividindo. Vou ficar com menos 3y² menos 5x. No gabarito aí, né? Provavelmente, tem uma pequena diferença aqui, mas é só jogo de sinal, tá? Se eu tivesse multiplicado por menos 1 lá atrás, eu chegaria no resultado gabarito. Isso aqui está condizente com o gabarito. O gabarito provavelmente deve estar assim, ó. 3x² menos 5y sobre 3y² mais 5x. É só uma questão de sinal. Então, se eu quiser multiplicar todo mundo aqui por menos 1 em cima e embaixo, ó. Aqui vai ficar negativo. Lá onde era negativo ficou positivo. Aqui era negativo, ficou positivo. Eu preciso indicar, né? E aqui era negativo, ficou positivo. De acordo com o que está no gabarito, ok? Então, vamos lá. Próximo item. Também ainda do número 1. Letra F. Letra F é isso aqui, ó. Menos 5x⁴ mais 12x²y mais 3y é igual a 15 sobre 7. Lembrando as pessoas o seguinte. Hoje, nós temos disponível vários programas na internet que te possibilitam pegar essas vídeo-aulas que estão no meu canal no YouTube, baixar essas vídeo-aulas para o seu computador e assistir a quantidade de vezes que você quiser. Aliás, é o que eu indico para os meus alunos, tá? A partir do momento que você tem uma internet boa, faça isso. Consulte um colega, consulte um amigo, consulte um parente. Ou, se você quiser, você pode me pedir algum link de algum desses programas. Obtenha esses programas, está no seu computador. Baixe o vídeo e assista no seu computador a quantidade de vezes que você quiser, tá? Esses vídeos são livres. É justamente para a gente tentar diminuir essa distância aí dos cursos que são dados nos polos, né? Então, vejam bem, vamos derivar agora essa turma aqui, tá? Ó, o 4 eu vou dar um tapa nele e vai sair multiplicando menos 5. Vai ficar menos 20x³. Ok. Tranquilo essa parte. Mais 12. Ó, x e y misturam. Ou alguma coisa que dependa de x misturado com y. Vamos primeiramente deixar ele ficado, ó. Copia e deixa ele ficado. A constante eu já deixei de fora. E só deixá-la aqui no meio, vai acabar virando bagunça. Então, só vou derivar essa parte literal. O coeficiente eu já deixo ele de fora. Não preciso derivar. É isso? É importante que você faça dessa forma, tá? Mas, se eu fosse derivar esse cara aqui, vai ficar 3, né? Se aqui fosse 3x, a derivada seria 3. Mas, como aqui é 3y, eu estou derivando a função em termos de x, né? Lembrando que y não é a função de x. Isso aqui vai ficar, ó, 3yinha. Não posso esquecer disso. Eu derivei 3y, deu 3, né? O resultado deu 3. Eu não posso esquecer de derivar a função y que tem peito de x. Isso aí, usando a regra da cadeia. O pessoal já conhece bem. É igual a 15 sobre 7. Não interessa o resultado do seu idade. Isso é um valor um pouquinho maior que 2. Eu sei que isso aqui é uma constante. Derivada de constante, zero. Pronto. Vamos agora mexer o 2 aqui, ó. Menos 20, x³, mais 12. Opa, agora eu vou derivar esse cara aqui dentro. Lembrando que regra, tá? A cadeia, parece. Lembrando da regra do produto. Né? Ó, copia x², y mais x², y. Copia duas vezes. O que eu tenho que lembrar, galera? Eu tenho que lembrar que eu derivo u primeiro, e depois eu derivo v. Quem está fazendo papel de u? X². Quem está fazendo papel de v? Y. Usando a regra do produto, eu vou chegar nisso aqui, né? Vamos dar uma regra de ordem. Pronto. Colocar um conchete aqui, né? Mais 3y' é igual a zero. Pronto. Menos 20x³, mais 12. Beleza. Deriva x². 2x². 2x. Né? Acompanhando o y. Mais x², y''. Não posso fazer mais nada. Só indico que eu quero a derivada de y, que é a função do x. Mais 3y' é igual a zero. Ok. Só dando uma folha na casa, eu vou ficar com o seguinte. 12 vezes 2, 24xy, mais 12 vezes 1. 12x², y''. Mais 3y' é igual a zero. Pronto. Ó. Esse cara tem y''. Esse cara tem y''. Vou deixar do lado de cá, se não é igual. Beleza. 12x², y''. Mais 3y' é igual. Essa turma não tem y''. Essa turma não tem y''. Vou passar para lá, que se vai trocar. 20x³. Passou para lá, menos 24xy. Qual que é a ideia? Aqui tem y''. Aqui tem y''. Vamos colocar y' em evidência. O que é que fica? Tira o y' no primeiro termo. 12x². Mais. Tira o y' no segundo termo aqui. 3. Lembrando, na hora que eu pegar 2x² vezes 1x², eu cheguei aqui. E na hora que eu pegar 3 vezes y'', eu cheguei aqui. É igual a 20x¹ menos 24x¹. Y' é o cara que eu estou procurando. É tudo que está de lado. dividido por esse cara que está multiplicando o y' de k. Lembrando que a alteração inversa da multiplicação é a divisão. Essa turma toda passa a dividir. 12x². Pronto. Encontrei a derivada daquela função inicial. A derivada daquela função inicial, que é essa que está em azul, é justamente essa que nós encontramos. A derivada dela é 20x¹ menos 24xy sobre 12x² mais 3. Lembrando vocês que aquele exemplo que eu coloquei ali como 3 no início da explicação, você agora tem total tranquilidade para resolver. Não há dúvida nenhuma que esses dois exercícios são suficientes para você se preocupar com os demais do número 1 na nossa lista. Ok? Bons estudos. Muito obrigado.